What's good, friends? Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos à nossa live de hoje. Então, aqui, essa live muito especial, então, da nossa série de lives Línguas e Culturas. Então, hoje, pessoal, eu vou, então, ter uma entrevista muito especial, vou conversar com uma pessoa muito especial e a gente vai falar sobre um assunto muito legal que eu tô ansioso pra ouvir, né, sobre esse assunto. A gente vai falar, então, sobre a língua espanhola, diferenças culturais e linguísticas. Então, a gente vai falar com a professora Yaritza Rivero, professora de inglês e espanhol. Deixa eu já convidar ela aqui, então. Sejam todos muito bem-vindos à Maddy, Yaritza, a Ana tá sempre ali com a gente. Sejam todos muito bem-vindos. Deixa eu convidar, então, a gente se juntar aqui, então, na live. Vamos ver aqui. All right, vamos fazer isso. Yaritza, tudo bem? Olá, como está? Muito bem. Muito obrigada pela convidência. Eu também estou muito ansiosa por ter esta conversa, este bate-papo, ok? Com muitas expectativas, sim. Em primeiro, sim, muitas graças também, muito agradecido também por ter aceitado fazer essa live aqui com a gente, trazer, né, um pouco aí do seu conhecimento, que eu tenho certeza que vai agregar muito aí pro pessoal que assistiu a gente, que vê essa live. Sejam todos muito bem-vindos ali, o André, 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 o André. E, então, Yaritza, olha só, muito obrigado por aceitar, então, o convite. A gente vai falar, então, aqui, deixa eu só apresentar, então, aqui, a live e apresentar você pro pessoal. Pessoal, então, olha só. A gente, então, na nossa série de lives aqui, línguas e culturas, eu converso, então, com pessoas que têm conhecimentos linguísticos ou culturais de outros países e pra gente estar trazendo esse conhecimento, estar trazendo essa abertura aí pra vocês, a própria mente, pra outros idiomas, outros sotaques, outras culturas. Sejam muito bem-vindos ali ao Elvio e a Alice. E, então, hoje a gente vai falar... Lisete é venezolana também. Lisete é venezolana. Professora de inglês também. Lisete também, legal. Então, a Yaritza é professora de espanhol, de inglês e ama dançar também. Seja muito bem-vinda ali ao Elvio. Também. Isso. E a gente vai falar, então, hoje sobre essas diferenças culturais e linguísticas espanholas. Yaritza, então, gostaria que você, então, só se apresentasse um pouquinho pro pessoal, pra gente, por favor, fala um pouco sobre você. Ok. Oi, pessoal. Tudo bem com você? Meu nome é Yaritza, com Y, assim, Yaritza, primeiro. Yaritza. Isso. Ribeiro, ok? Sou Yaritza Ribeiro, venezolana, orgulhosamente venezolana. Sou professora de inglês, como você falou. E, desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu comecei a dar aula de espanhol, ok? Lá na Venezuela, não tinha dado aula de espanhol. Sou da aula de inglês, mas, desde que eu cheguei aqui, assim, muitas pessoas me procuraram, né, pra dar aula de espanhol. E, atualmente, eu tenho vários alunos, mas, assim, é muito interessante, porque eu amo dar aula de inglês. Mas, ensinar a tua própria língua é uma coisa que, sabe, não tem, assim, palavras pra descrever. É uma coisa gigantesca. Você trazer sua língua e sua cultura, né, pra outro país. É uma coisa bem, bem interessante, porque, assim, você pode ensinar inglês. Aí, você está trazendo a língua e a cultura de outro país, que não é o seu. Mas, trazer sua cultura, sua língua, seu dialeto, suas dírias, é uma coisa, assim, maravilhosa. Então, assim, eu amo dar as aulas de inglês, porque, não sei, eu acho que me conecta mais com o meu país. Mas, que eu tô onde, né? Mas, e é isso. Legal, legal. Muito bom. Bom, então tá. Deixa eu começar, então, aqui. Primeira pergunta, então, que eu vou te direcionar, então, que já é a seguinte. Vamos falar um pouquinho, então, sobre mais essa questão da cultura espanhola. Depois a gente passa um pouquinho pro inglês também, se der tempo aqui. Eu tô, inclusive, muito curioso pra essa questão da cultura espanhola. Por exemplo, primeira pergunta. Sejam muito bem-vindos ali a Mara Salazar. Deixa eu só ir dando bem-vindo aqui pro pessoal. Mara Salazar, Cristian Lisette, já tava ali com a gente. A Carol Elton. Olá, Cristian. Graças por estar aqui. Venezuelanos e conectantes. Tem vários venezuelanos, sim. Professores de inglês também. Legal, legal. Tá, então, bora lá. Primeira questão é Yaritza. Olha, Yaritza. 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 Tipo, quando você vai falar já, 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 já volta. Yaritza. 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 Legal. Yaritza, então, bora lá. Olha só. Eu morei na Espanha durante duas vezes. Durante duas vezes. A primeira vez eu morei cinco meses na região ali de Madrid, em Talavera de la Reina. E a segunda vez eu morei um mês e pouquinho ali, em Valência, na Espanha. Então, assim, quando eu vou falar espanhol, não com brasileiros, eles falam que eu falo espanhol. Quando eu falo com brasileiros, que falam mais espanhol que eu, eles falam que eu falo portunhol. Então, assim, o que eu falo pra eles é simplesmente o seguinte. O meu foco, eu falo cinco idiomas fluentemente. O meu foco nunca foi falar perfeito nenhum deles. O meu foco é comunicação. O meu foco é comunicar. Falar, a pessoa entender o que eu tô dizendo. E a pessoa falar e eu entender o que ela tá dizendo. Se ouve isso, é o que eu quero. É a minha missão. Haver comunicação. Então, a primeira coisa que eu já te digo é, a minha dica, e eu vou te pedir a sua opinião depois disso, a minha dica sempre é, nunca foque na perfeição, nunca foque em, ah, eu falo, eu não falo portunhol, eu falo é o espanhol mesmo, eu falo esse idioma perfeito, eu falo aquele, você fala pior que eu. Não, não existe pior, o melhor. Não existe. Comunicação. O foco é comunicação. Ok? Então, aí eu já vou te perguntar a sua opinião sobre isso e juntamente com essa questão, eu vou te perguntar qual desses sotaques, qual é a diferença entre os sotaques espanhol? Seja muito bem-vindo ali a Josi Lima também. Então, vou te perguntar, além disso, qual a diferença do sotaque da Espanha pro sotaque venezolano, pro sotaque argentino, pro sotaque colombiano, pro sotaque mexicano? Qual é o mais neutro, qual é o mais padrão de todos eles e qual a diferença deles? Ok. Eu concordo com você, o que você está falando, de que a gente não pode focar nessa perfeição. Eu tenho três anos já que comecei a falar português, né? E aí, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu não falava nenhuma palavra em português. Nada. Eu só sabia a palavra menino, menino e menina. Pronto. Então, assim, no dia a dia, no cotidiano, eu fui aprendendo, aprendendo. E eu concordo com você, que não existe a perfeição. Vocês podem perceber que eu falo português e eu posso me comunicar, porque tem diferenças no meu sotaque, no meu sotaque, em alguns sons, ok? Em alguns sons que eu demorei pra falar mãe, pra falar esse som nasal, né? Mas, como você falou, o mais importante é a comunicação. A necessidade de comunicar é que trouxe a linguagem, o linguagem, né? Então, primeiro existiu a necessidade da gente se comunicar e depois nasceu a linguagem. É o meu ponto de vista, ok? Então, vamos falar sobre o espanhol. Então, você sabe que o espanhol é falado em quatro continentes, ok? É falado em Europa, é falado aqui, aqui em América, em Latinoamérica. E Brasil, como todos sabem, é o único país que não fala a língua espanhola, né? E por essa razão, eu achava que quando eu cheguei aqui nesse país, eu ia encontrar pessoas, assim, que falassem espanhol, mas não encontrei ninguém. Foi muito difícil pra mim encontrar pessoas que falassem espanhol. Cheguei no aeroporto, eu falei, tudo bem, eu não falo português, mas eu vou encontrar pessoas que falam inglês, né? Brasileiro fala inglês, era a minha perceção. Eu achava que brasileiro falava inglês, tipo, eu sabia falar inglês. Ninguém, não encontrei ninguém que falassem espanhol. Não, aí eu encontrei uma menina que ela me entendeu um pouquinho e a gente se comunicou e tal. A necessidade de se comunicar fez com que a gente pudesse interagir um pouco, mesmo com o gesto, mesmo com as coisas. Então, assim, como eu te falei, o espanhol é falado em quatro continentes, né? Na África também é falado o espanhol, não somente em Latinoamérica, na Europa, mas também na África. Qual é o país da África que fala em espanhol? É Guinéa. Qual é o país da África? Guinéa. Guinéa? Guinéa. Guinéa. É, tem vários que falam isso, Guinéa. Só que no espanhol você fala Guinéa. Guinéa. E eu falei Guiné. Então, às vezes misturam muito, muito, muito. Então, bem-vindo ali para a Mari, Emily, Carla, Josi, a Gatinha e mais. Sejam todos muito bem-vindos. Sim. Sejam. Bem-vindos. Então, como eu estava te falando, sempre vão existir diferentes acentos, diferentes sotaques, que no espanhol seria acento. Mesmo no Brasil, que o Brasil é um país continente, né? Uma extensão amplia, amplia, amplia. Aqui tem diferentes tipos de sotaques. No norte, no sul, no oeste e no leste. Então, eu lembro que quando eu estava em uma reunião do trabalho, teve uma menina falando importante. importante, por quê? E eu fiquei assim, chocada. Eu falei, não, como que é importante? Não é importante? Então, eu perguntei para eles. Eles falaram, não, é que aqui também tem diferentes sotaques. Você pode falar importante. E que assim, eu falei, foi o estilo mais fácil para mim aprender esse sotaque. Por quê? Porque eu já tenho o R, né? Bem puxado, de Ribeiro Rico. Rico. Mas assim, cada país tem um sotaque diferente. Tem diferenças, diversas diversidades de diferenças nas palavras, no significado das palavras. Muito. Qual a diferença entre o espanhol da Espanha e o espanhol de Latinoamérica? Eles têm uma diferença... Deixa eu só dar um spoiler. Deixa eu só dar um spoiler. Em várias mesas poliglotas, o que eu conversei com o pessoal e que muitos falavam é que o sotaque mexicano é o mais neutro dos latinos. O sotaque paraguaio, ele é muito puxado porque fala muito guarani. O sotaque argentino é bem diferente. O sotaque uruguaio é diferente. E assim, enfim, e o sotaque já... Espanhol é aquela coisa mais coração, aquela coisa mais... Não, na Espanha. É, na Espanha... É verdade isso? É, é que na Espanha tem uma diferença na parte da fonética, dos sons, ok? Exemplo, na Espanha eles não falam Venezuela, eles falam Venezuela. O Z, ele é bem Venezuela, Venezuela, sapato. Eles falam assim. Então, a diferença nesse fonema... Eles pegaram o CH do inglês e colocaram em inglês? Sim. Eu estou brincando assim, mas faz sentido. Não, mas sim. Quando vou explicar... É um meio que o TH do inglês, né? Venezuela. É como que você vai falar thank you. Então, assim, eles falam muito com esse sotaque bem... Assim, a gente fala muito com a seta, porque o Z em espanhol é a letra seta, que para você é outra coisa. Então, assim, a diferença que eles têm é no fonema, ok? Desse som. Mas, no resto dos países, a diferença é o sotaque e a diferença é na diversidade das palavras. Porque, no meu país, uma palavra significa uma coisa e lá é totalmente diferente. É outra palavra. Então, assim... Mesmo no mesmo país, os sotaques são diferentes, dependendo muito da região, né? Tá, mas agora a questão assim, ó. Por exemplo, o espanhol da Espanha, ele, por exemplo, ele é mais próximo de qual espanhol, de qual país da América Latina? O espanhol do México, ele é o mais neutro mesmo? Ou não existe isso? Não, assim... Eu não acho que seria o mais neutro, porque eles têm um acento bem diferenciado, sabe? Eles têm um... Eu falo que eles falam muito cantando. Eles têm um acento bem... Canta. Mas eu acho assim, que entre todos os acentos... Não tem um acento tão neutro, ok? Sei que tem pessoas que, quando vão fazer telenovelas, esse tipo de coisas, filmes, eles estudam o acento neutro. E o acento neutro é aquele que é bem lineal, sabe? Bem lineal. Que não tem altos e baixos. É bem lineal. Então, assim, não poderia falar que o sotaque doméstico é o mais neutro. Assim, é o meu ponto de vista. Eu acho que não seria o mais neutro. Acho que todos... Vai depender muito do jeito que a pessoa fala. Se falar de uma forma lineal, aí a gente poderia falar que o sotaque é neutro. Exemplo. O espanhol. O espanhol da Venezuela. Os venezuelanos, quando eles vão estudar o acento neutro, eles pronunciam as palavras completas. O venezuelano tem o costume de falar assim. As palavras são bellas. Então, o acento neutro, quando falamos do acento neutro, é quando a gente pronuncia as palavras completas. Certa. Las casas son bellas. Esse é o acento neutro. Então, não tem um país que fala, ah, o acento da Argentina é o neutro. Não. Isso vai depender... Mas, então, assim, em suma, só pra gente já passar aqui pra próxima questão, que eu tenho várias questões aqui pra você. Só pra gente tentar aí ser um pouco mais incisivo nelas, que tem várias outras aqui, pra ver se dá tempo. Então, assim, você não diria que existe um acento neutro. Cada um vai ter uma especificidade. Cada um vai ter a sua especificidade. Exatamente. E todos são bem diferentes do espanhol da Espanha. Sim. Todos. Estão bem diferentes. Por exemplo, o português, né, do Brasil e o português de Portugal, eles são bem diferentes. Os portugueses, eles conseguem compreender nós, brasileiros, e nós brasileiros, porque os portugueses assistem nossa televisão, novela, música, eles, né, tem muitos brasileiros lá. E eu consigo entender o sotaque português de Portugal, porque eu morei lá também. Mas antes de morar lá, quando eu cheguei lá, eu não entendia nada do que eles falavam. Sério? Parecia um outro idioma. Assim, o sotaque, o espanhol da Espanha, com algum espanhol de algum outro país, chega a ser assim muito diferente também? Não. Então, assim, quem fala espanhol pode entender o espanhol de todos os países. O que que acontece? Como tem uma diversidade de palavras que são diferentes, aí você pode ficar em uma palavra meio que perdida. Mas você vai entender o espanhol, entendeu? Mas então não vai ser aquela distância, assim, do português de Portugal e do português de Brasil. Vai ser, não. Eu não sabia que você não podia entender o português de Portugal, que é um pouco difícil de entender. Não, mas no espanhol não tem isso, não. Você entende. Pode ser que você se perda em algumas palavras, né, em algumas gírias, algumas coisas, mas você entende tudo. Mesmo o espanhol da Argentina, que eles têm, eles não falam yo me llamo, sino falam yo me llamo, que é bem puxado esse som deles. Então, mesmo o da Argentina, a gente entende perfeitamente. Não temos essa dificuldade de entender outro tipo de espanhol de outro país. Legal, legal. Perfeito. Seja muito bem-vinda ali a Luísa Kelly. Essa é minha aluna de espanhol. Seja bem-vinda, Luísa. Ela está desde fevereiro. É de mostro. Isso. E já fala bastante espanhol. Legal. Sejam todos muito bem-vindos aí. Então, bora lá. Próxima questão é a seguinte. Bem, assim, incisivo, mas direto ao ponto. Como, por exemplo, nós brasileiros, a gente vê, por exemplo, os países da América Latina como bem diferentes do Brasil. Entende? Por exemplo, o ritmo que os países... Desculpa. Que os países que falam espanhol, eles... O estilo de música que todos gostam é mais aquela música mais salsa, bachata... Adoro. Oi? Adoro. Isso. Não, eu digo essa música mais latina e no Brasil é sertanejo, é pop rock, né? Então, querendo ou não, o Brasil, ele é diferente dos países que falam espanhol, né? Como vocês... Como você acredita que o pessoal da Venezuela e dos outros países veem o Brasil? Como é a visão deles? Então, eu posso dar meu ponto de vista. Quando eu estava fora do Brasil e agora que eu já estou morando aqui. Assim, a realidade... Você mora aqui há quantos anos? Três anos. Três anos. Três anos. 2018. Cheguei aqui. Era muito diferente. Quando eu ainda não morava aqui, eu pensava assim. A gente tem uma percepção que o Brasil é samba. Só samba. Que aqui não tinha outro tipo de música, de ritmo. Só samba. Pra gente, o Brasil é samba e futebol. Porque sou muito famoso com o futebol, né? Então, eu achava que as músicas eram muito samba, esse tipo de coisa. Aquele também que o Camaro Amarelo passava muito lá, né? É o sertanejo. Ah! É a música sertanejo. Ah, aquele. Professora lindona. Sertanejo. Então, quando eu cheguei aqui e eu comecei a escutar os tipos de música, e eu comecei a escutar o sertanejo, eu comecei a escutar... Se você percebe, são os mesmos ritmos, só que a música é em português, em outra língua. Mas eu consegui pegar os passos das danças muito rápido. Por quê? Porque são parecidos com a cúmbia, a gente também tem baixada. Então, assim, o pisadinho que vocês têm, também parece muito com o tipo de dança que a gente tem. Então, pra mim, não foi aquela diferença. Ó, não tem aquele choque diferente. Entendeu? Não tem aquele choque diferente. Pra mim, às vezes, o que eu percebo é só a língua, que é português e o resto é espanhol, mas assim... Só a língua. O restante, então, você diz assim que... Não, pra mim não tem tanta diferença. Tanta diferença não tem. Alegria, né? Não, não tem. Não tem. Porque pra mim, não... A maioria do brasileiro recebeu o salário, já foi lá, pagou as coisas. Já foi pra dançar um foco. Então, assim... Mas tá feliz do mesmo jeito. Então, ou seja, essa felicidade é muito parecida também. É. Então, assim... Que tipo, a coisa tá boa, tá ruim, a gente tá feliz. Sim. Assim, eu curto muito, assim, uma festa com essas músicas. Porque eu, com o que eu sei dançar, eu consigo dançar. Não tem, assim, tanta diferença. Quando eu estava fora do Brasil, eu achava que não, que eu não ia dar conta. Tipo, imagina, eu tenho que sambar. Ainda não sei direito, mas eu danço. As minhas colegas falam, mas você já dança, já sabe dançar. Mas é porque as danças são parecidas, os mesmos ritmos. O que muda é a língua, realmente. Se você percebe, muda muito. Legal, legal. Tá, então bora lá. Deixa eu ver aqui o nosso tempo, como é que tá. Estamos dentro. Olha só, então... Agora uma pergunta no sentido da língua. Olha só, seja muito bem-vinda ali a... Araújo ou Adriana? Adriana. Adriana é ex-aluna nossa aí também, de inglês. Seja muito bem-vinda. Então, olha só. O que que você acredita, a questão mais importante que você considera no aprendizado do idioma espanhol? Yaritza. E aí eu já vou te fazer outra pergunta também. Deixa eu fazer uma de cada vez. Mas qual é a questão mais importante que você considera no aprendizado do espanhol? Do espanhol. Então, assim, eu acho que em qualquer língua, né? A minha experiência tem me trazido uma reflexão. Quando eu aprendi inglês e depois eu cheguei aqui no Brasil e aprendi português, quando eu estava estudando inglês, assim, não é que eu era apaixonada pelas línguas. Tipo, é que eu queria estudar uma coisa que fosse diferente pra mim. Mas quando eu cheguei aqui no Brasil e eu aprendi a falar outra língua, eu fiquei louca pra aprender só línguas. Tanto que eu tô aprendendo francês. Estou aprendendo francês. Ah, você me ama. Ah, Luca! Obrigada! Então, Lucas, um amigo aqui. Então, minhas aulas, e eu converso com minhas alunas, minhas aulas têm um diferenciado, ok? Um diferenciado. Minhas aulas são muito de conversação. Oh, professora, mas eu não sei falar nada em espanhol. Tem problema, não. Quando eu cheguei nesse país, eu não falava nada português e todo mundo falava português. Ninguém falava, ai, você não entende, então eu não vou falar, não. Então, assim, acho que o importante, quando você vai aprender uma língua, é você sempre estar em contato com a língua, ok? Sempre escutando. Essa metodologia de livro e caderno e aquele lápis e colocar verbo e frase, eu não, assim, eu compartilho essa metodologia. Não é minha metodologia. Minhas alunas que estão aqui na live podem perceber que eu não utilizo essa metodologia. Minha metodologia é mais liberar, é mais de conversação, do cotidiano, do dia a dia, de aprender do dia a dia, ok? Então, assim, o importante para aprender uma língua é isso, estar em contato permanente com a língua. Sempre. Aquela ali que você pega o livro e vai estudar verbo e conjugação do verbo, assim, realmente, não ajuda tanto como você começar, desde o começo você já começar a conversar. Talvez esses conteúdos didáticos, eles podem servir como um complemento e como um apoio para te levar a esse conhecimento que você quer. Mas utilizar eles como foco, eu acredito que é um erro, né? Porque, assim... É, é um erro porque... Há três anos que está aqui, você fala um português, muito bom, muito... Obrigada. Eu compreendi tudo o que a gente fala. Então, assim, aí outras pessoas vão lá e ficam lá quatro, cinco, seis anos na escola estudando gramática e não aprendem a língua, entende? Então, assim... Exatamente. A minha metodologia é essa metodologia prática também. Prática. A pessoa já se atira na prática, tem a sala de conversação e tudo. Porque, justamente, essa questão de você colocar em prática, você já chegar e já se jogar e já praticar, desde o primeiro dia vai, estuda, mas pratica também. Não sei nada, como você falou, mas pratica. Essa é a forma como eu aprendi cinco idiomas fluentemente, a forma como você, né? Acabou de falar que aprendi em português e você fala em português. Exatamente. E, assim, essa é a melhor forma. Perfeito. Deixa eu passar, então, aqui para outra questão. Só para terminar aqui, eu sempre, quando vou conversar, a primeira conversa com meus alunos, eu sempre pergunto, como que você aprendeu a falar português? Você aprendeu a escrever? Você aprendeu a conjugar o verbo comer? Ou você aprendeu a falar? É, aprendi a falar primeiro. Então, assim, a minha metodologia é essa. Você aprende a falar primeiro e depois você aprende como que eu conjugo um verbo, como que eu junto uma frase. Isso. Você aprende a falar água, assim, como a gente, quando está criança. Você aprende a falar e depois que você vai para a escola, pega um lápis, escreve, aí vai. Então, esse, eu acredito muito, muito nesse tipo de metodologia e aprendiça. Tem sucesso. Aprendizagem prática. Legal, legal. Seja muito bem-vindo ali, o Elenique Alves. Elenique Alves. Ah, Elenique Alves. Então, bora lá. Acredito que você já me respondeu a outra pergunta que seria gramática ou aprendizagem prática, né? Então, você já me respondeu, mas porque, assim, a minha metodologia é como um complemento. Às vezes você vai precisar dela porque, às vezes, vai ficar alguma dúvida ali. Mas você utiliza ela como complemento. Agora, como foco, esse é o caminho para dar tudo errado. É o caminho para desistir, é o caminho para dar tudo errado, né? Exatamente. Então, bora lá. Tá, então bora lá. Então, eu acredito que a última questão aqui para a gente finalizar... Não, tem essa e tem mais uma outra aqui, que é bem legal. Estou guardando, estou segurando aqui, é melhor para o final. Fiquem todos aí. Pessoal, muito importante, se vocês tiveram alguma dúvida, deixa aqui no chat ou deixa aqui nos comentários. Essa live vai ficar gravada aqui para vocês, aqui no IGTV. Eu vou subir ela lá para o meu canal do YouTube também. O Emerson Oliveira Academy. Vou marcar lá também a Jaritza também. Depois eu vou pedir para ela o canal dela do YouTube. Vou marcar ela lá também, colocar o link dela lá na descrição. Então, deixa aí a dúvida de vocês, linguística ou dúvida cultural, que eu tenho certeza que eu e a Jaritza, a gente vai estar respondendo vocês aí com a maior boa vontade. A gente vai estar interagindo aí com vocês. Então, deixa aí a dúvida de vocês, a interação. Se tem qualquer coisa para dizer, manda aí para a gente. Deixa aí. Então, olha só. Jaritza, antes de a gente passar para a última questão aqui, que é a questão ali de ouro, que eu estou deixando para mim. Que é... Qual que é a primeira coisa que você indica a pessoa fazer antes de tudo, antes de começar o aprendizado? Seja muito bem-vindo. Ok. Primeira coisa, antes de tudo. Antes de tudo. Eu sempre falo assim, para meus alunos, alimentar o ouvido. Não sei se estaria certa essa palavra. Treinar o ouvido. Treinar o ouvido. Então, fit. Ok. É que a gente fala, alimenta o ouvido. Treinar o ouvido. A primeira coisa. Que eu acho importante. Antes de você começar aulas de alguma língua, é treinar esse ouvido. Para o ouvido se acostumar a essa nova língua. Exemplo, eu estou fazendo com o francês. Ok? Eu estou alimentando meu ouvido. Aliás, já alimentei bastante. Agora estou na parte da fonética, porque é uma coisa que amo. A parte da fonética. Eu gosto muito da fonética e da fonologia. Então, assim. Eu recomendo treinar o ouvido. Muito. Ou você gosta de escutar sertanejo, mas você quer aprender inglês. Então, comece a escutar tudo em inglês. Posca, música em inglês. Assista. Ah, mas eu não entendo. Não. Você tem que treinar o ouvido. Porque quando o ouvido ficar pronto, aí já você vai começar as aulas. E vai ser muito mais fácil para você. Então, treinar o ouvido, para mim, é essencial. Quando eu cheguei aqui, eu treinei o ouvido. Só escutava. Eu falava assim com os olhos. Eu só escutava. Fiquei uns três meses escutando. Quando eu tinha já... Ela é a melhor em fonética. Fonética. Então, quando eu cheguei aqui, aí eu passei uns três meses. E as pessoas começaram a me falar que eu já falava um pouco português. Mas a primeira coisa que eu fiz foi treinar o meu ouvido. Legal, legal. Beleza. Perfeito. Tá. Então, bora lá. Para a última questão, então, para a gente finalizar. Então, bora lá. A pergunta de ouro. A pergunta de ouro. Pessoal, deixa aqui, olha só. O Miguel tá dizendo ali, a minha coordenadora. A Elisabeth tá dizendo ali, ela é... Miguel! A mesma em fonética. Significa, né? Que a Jaritza tá fazendo um trabalho muito bom aí. Parabéns, né? Então, bora lá. Última pergunta. Pergunta de ouro aqui. Quais são as oportunidades de trabalho que a pessoa vai adquirir ao falar o espanhol? Eu vou te dar alguns exemplos aqui. O que eu sempre deixo claro, e eu até ajudo os alunos, no caso ali do processo, dando orientações, né? Ajudando eles a encontrar alguns caminhos. É. O pessoal fala assim, o Emerson, eu quero aprender o inglês, mas eu queria ganhar dinheiro com isso. Como é que eu faço? Eu falo o seguinte. Eu morei durante quatro anos e meio em sete países. Outros seis países da Europa. E eu comecei lá. Não tenho vergonha de falar que eu comecei na limpeza. Comecei limpando, lavando louça. Não tenho vergonha de falar isso. É um trabalho digno, como qualquer um outro. Mas eu consegui alcançar, almejar um cargo de chefe. De chefe de cozinha. E eu aprendi a fazer as culinárias italiana, portuguesa, algumas francesas, algumas latinas também. E algumas também portuguesa, italiana, latina. E algumas de outras regiões também. Para conseguir almejar isso, antes de falar o inglês, por exemplo, em Londres, ou falar o francês em Paris. O inglês me ajudava muito também em Paris. Durante um ano que eu morei em Paris, um ano em Londres. O que aconteceu? Seja muito bem-vindo ali, Elaine, Renata. Então, o que aconteceu? Nesse tempo, antes de falar, eu não conseguia, mesmo já tendo morado em Portugal e já me tornado chefe de cozinha, quando eu fui para Paris e Londres e para a Suíça, por exemplo, eu não consegui trabalhar como chefe de cozinha porque eu não falava os idiomas. Eu cheguei lá não falando nada dos idiomas, praticamente nada. O que você vai trabalhar quando você não fala nada do idioma? Você vai trabalhar em coisas que você precisa ficar com a boca cerrada, fechada. Cerrada, cerradíssima. Por quê? Porque se você não consegue se comunicar com outras pessoas, você não tem. Você não tem campo para você trabalhar. Como é que você vai trabalhar alguma coisa se você não consegue se comunicar com as pessoas? Então, o inglês, eu sempre digo o seguinte. Você quer ir viajar pelo mundo? Na Grécia, na Rússia, na Turquia. Todos esses países e vários outros países, eu me virei com o inglês e simplesmente o inglês, ele abriu todas essas portas para mim. Sem o inglês, eu não teria conseguido conversar, perguntar, pedir informação na rua, fazer tudo. Para trabalhar sem falar o inglês, por exemplo, eu não teria conseguido um cargo de chefe de cozinha. Eu não teria conseguido almejar um cargo assim. Então, ou seja, o inglês, por exemplo, eu estou falando aqui do inglês, né? Eu vou te pedir para falar sobre o espanhol, que eu acredito que é basicamente quase a mesma coisa. É a mesma coisa. Sem o inglês, ou seja, com o inglês você vai conseguir fazer um mestrado fora, você consegue fazer um intercâmbio, você consegue viajar pelo mundo sem dificuldade, as portas vão se abrir. Você consegue, se você quiser ir trabalhar um tempo fora também, você consegue trabalhar. Se você quiser fazer um mestrado, um doutorado é obrigatório em inglês, por exemplo. Tem alguns que são obrigatórios o inglês e outro idioma, como o espanhol, o francês, por exemplo. Então, agora eu estou curioso. Com o espanhol, Jaritza, quais são as oportunidades que você vê no mercado de trabalho para quem fala o espanhol, para quem vai lá e almeja e consegue falar o espanhol? Ok. Então, independentemente das línguas que você fala, sempre se você falar mais de uma língua, você vai ter muitas portas abertas, né? Então, assim, eu lembro de uma chefe que eu estive há muitos anos, que ela falava, no caso do inglês, mas assim, as línguas abrem portas, ok? No meu caso, eu abri minha porta no Brasil por eu ser professora de inglês, por eu falar inglês. Assim, eu não falava nada português, mas mesmo assim, eu fui contratada para trabalhar no Brasil sem falar português, porque eu já falava outra língua. Então, nunca... Eu gostaria de fazer uma observação sobre isso que você está dizendo, que o inglês abriu as portas para você no Brasil. E, assim, eu conheci outros venezuelanos que vieram para o Brasil e, infelizmente, eles não gostavam do Brasil, porque eles vieram fazer trabalhos, assim, de limpeza e coisas assim. E eles vieram na Venezuela, eles tinham um trabalho, assim, técnico. Não, de engenheiro mesmo. E quando eles chegaram aqui para trabalhar com limpeza, eles ficaram muito, muito putos com aquilo, né? Mas a realidade que estava para eles na Venezuela, eles falaram, Cara, mesmo que eu esteja junto com o Brasil, é melhor estar aqui do que lá nesse momento. Então, ou seja, olha só, o inglês, ele abriu essa porta para você de estar aqui no Brasil de uma forma que você está feliz de estar aqui, né? Privilegiado. É, porque eu conheço muitos, assim, são poucas as pessoas que eu conheço, venezuelanos, que eles estão aqui no Brasil e eles estão trabalhando sua profissão, assim, são poucos. No caso, a Alicete, que se conectou, ela também é professora de inglês e ela trabalha como professora de inglês aqui. Mas a maioria, engenheiros, médicos, professores de outras disciplinas, trabalham em outro âmbito do trabalho, assim como você estava falando. Então, eu sei, eu sou grata, mas uma das vantagens que eu tive é porque eu era bilíngue. Então, mesmo eu não falando português, eu tive uma porta aberta. Então, a mesma coisa acontece com o espanhol. Eu cheguei aqui, sem falar português, eu consegui trabalhar, porque eu já tinha uma língua. E outra coisa, aqui, eu moro no Brasil e eu estou dando aula de espanhol. Então, a vantagem que tem de você falar várias línguas, por quê? Não só você pode trabalhar em qualquer lugar, mas você também pode dar aula. Então, assim, abre porta com qualquer língua que você... Se eu precisar mudar para... Se eu querer mudar para a França, tudo bem, eu não falo ainda francês, mas eu falo inglês. Então, o fato de eu falar outra língua, no caso lá, é o inglês que vai ser mais fácil, né? Abre essas portas. Legal. Então, ou seja, o inglês, principalmente, o inglês, o francês e o espanhol, eles são as línguas que a pessoa que aprende, ela nunca vai se arrepender porque ele abre essas portas, né? Para a pessoa conseguir trabalhar, talvez, na área dela em outro país. Em outro país. Porque a gente nunca sabe do dia da manhã, hoje, né? O nosso país pode estar bem, amanhã a gente pode, sei lá, precisar do idioma ou para ir viajar ou para trabalhar mesmo, né? No outro país. E, assim, pronto. Então, os três idiomas, inglês, francês e espanhol, eles são esses idiomas que, talvez a gente diria que eles abrem as portas, eles são os principais que vão fazer com que você consiga ter oportunidades que, sem eles, talvez, você não teria. Os outros idiomas, por exemplo, alemão, um idioma como russo, italiano. Italiano. Como que você vê esses idiomas, Jaritza? Como que você vê? Então, sempre, nas minhas opções, quando eu falava assim, ok, agora eu já aprendi, já falo português, né? Aí, eu ficava assim, e qual vai ser a minha próxima língua? Porque eu fiquei muito empolgada quando eu aprendi português, não quando eu falava inglês, eu fiquei muito mais empolgada quando eu aprendi a falar português. Assim, você abriu aquela vontade de falar, de aprender línguas. Então, assim, eu sentia que o francês era a próxima língua que eu tinha que aprender. Então, assim, aí eu corri atrás, eu já comecei a estudar um pouco o francês. E a próxima língua que eu tenho, assim, na minha visão, é o mandarim. Aí, você fala, o Arderson, mandarim, e todo mundo fala, mas o mandarim é bem complexo. É, por isso que eu gosto, porque é uma língua totalmente, assim, diferente, e é um desafio. É um desafio, assim, bem... Então, você diz, assim, então, que, por exemplo, as línguas principais que abrem campo para trabalho, viajar pelo mundo, oportunidade para o inglês, o francês e o espanhol. As outras são línguas, talvez, que vão abrir oportunidades secundárias, mas não principais, né? Não principais, exatamente. Exatamente. Então, assim, é isso. Francês, o espanhol e o inglês. Legal, perfeito. Jaritza, muito obrigado. Você tem alguma questão para, antes da gente fazer, né, os agradecimentos, os pedidos finais? Não, é... Você tem alguma coisa para perguntar, ou o que você queira falar, antes da gente fechar? Não, não tenho, ainda, assim, ainda não. Por enquanto, eu não tenho nenhuma questão. Só falar uma coisa. Vocês não vão se arrepender de aprender outras línguas, ok? Eu sempre falo que eu trabalho em uma escola com ensino infantil e fundamental. E eu tenho alguns alunos que eles me cumprimentam de bonjour. Assim, eu falo no espanhol, inglês, um pouquinho no francês. Então, assim, eu estou tentando passar para eles a importância, sabe? O importante que é aprender outra língua e não ficar só naquela língua nativa que você tem. Porque as línguas, você falando outra língua, ó, é um diferenciado. É um diferenciado, mesmo para os trabalhos, para você viajar, para muitas coisas. E uma questão que eu sempre fiquei, assim, na dúvida, foi porque, para apresentar aquela... Para fazer aquela prova do Paz, é o Paz? Não tem duas opções de escolher espanhol e inglês? É o Paz? O Paz? Isso, isso, isso. É essa prova do vestibular. Isso. Aí eu sempre me perguntava e falei, mas como que eles têm uma prova, tem que escolher entre espanhol e inglês? E eu não vejo que o espanhol, aqui no único país que não fala espanhol, não é uma língua muito, assim, muito estudada. É uma língua, tipo, normal. Eu pensava, quando eu cheguei aqui, eu pensava que o espanhol tinha mais força. Por quê? Porque todos os países que estão no meu redor falam em espanhol. Então, assim, eu fiquei um pouco chocada quando eu cheguei aqui e eu, até professoras de espanhol, que conheço, professoras formadas em espanhol, tinham dificuldades para falar espanhol. Então, assim, eu pensava que o brasileiro falava muito mais espanhol que inglês, mas não foi assim. Então, assim, eu acho que o espanhol, como é mais parecido com o português, eu acho que é muito mais fácil para o brasileiro aprender o espanhol. Tipo, tem algumas coisas que são parecidas, né? Se a gente fala devagar, dá para entender. Mas é isso. Eu acho que, assim, meu propósito é passar para a nova geração, as novas gerações, esse interesse por aprender, entendeu? Por aprender, porque eu sei as vantagens, eu sei o que você pode alcançar falando outras línguas. Olha como, hoje, eu estou aqui uma live... Mostrar para as pessoas o que ela vai conseguir falando aquela língua, né? Exatamente. E assim, é só para a gente caminhar aqui, porque você... Para a gente, talvez, não estourar aquele tempo que a gente combinou, né? Que você disse que eu... Você que comentou que eu não entendeu. Agora também, para a gente não fazer com que você atrase mesmo. Jaritza, então, assim, muito obrigado. Eu aprendi muita coisa aqui hoje e eu tenho certeza que todas as pessoas que nos assistiram aqui hoje aprenderam também muitas coisas aqui. Foi muito, muito, muito valioso mesmo essas informações que você conseguiu passar, transmitir para a gente. E a gente se vê, então, lá no forró por glota, conversa por glota, lá tem um momento de prática lá, né? De inglês, francês, espanhol, para a gente praticar. Para a gente levar essa prática e tudo, dançar um pouquinho depois. E é isso aí. Muito obrigado, Jaritza. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Muito obrigado. Então, muito obrigado você. Amei estar com você hoje e ver tantas pessoas lindas e maravilhosas se conectando. E, assim, para mim foi um prazer trazer parte do que eu sei, dos meus conhecimentos. Trazer parte da minha cultura, das minhas raízes, né? A gente, quando está longe de casa... Nossa, você fala da sua língua, da sua cultura, do seu país, assim, com um coração grande. Então, assim, muito obrigado. A gente vai se ver mais, mais à frente, em outras lives. Com certeza, porque vem projetos maravilhosos com espanhol. Pode ter certeza. Muito obrigado. Muito obrigado mesmo. Para mim também foi muito... Muito rico. Também foi muito proveitoso estar hoje com você e com toda essa audiência que estava assistindo a nossa live. Tamo junto, Jaritza. Então, pessoal... Tamo junto, Brasil! Vamos que vamos. Então, Jaritza, muito obrigado, pessoal. Muito obrigado a todos vocês aí. Jefer, quero aprender português. Sandra, Ferreira. Está dizendo ali, Jaritza, sua linda. Jefer, que lindos. Rodrigo, Amadinha, Ferreira, Rosilda, nossa aluna aí, Rosilda, Ivete Dantas, Estrela Gabi. Muito obrigado, pessoal. E a gente se vê, então, na nossa próxima live aqui da nossa série Línguas e Culturas. Thank you, guys, so much. Deixem o seu like. Thank you very much. Segue a Jaritza. Me segue aí também. E compartilhe esse vídeo aqui com muito mais pessoas. A gente se vê. Thank you, guys, so much. Graças! Muitíssimas graças. Muitas graças. Obrigado. Muitíssimas graças. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.